Oi meus amores, tudo bem com vocês? As orientações da aula de hoje serão dadas por aqui através desse vídeo e eu quero pedir para vocês que já separem o material aí de vocês, um papel, um lápis e um cronômetro que pode ser usado tanto do relógio quanto do celular também. Na semana passada nós começamos a trabalhar com testes de desempenho e nós iremos ao longo desse ano acompanhar todo o desenvolvimento físico de vocês, o crescimento que vocês estão tendo nesse período. A cada três meses nós vamos retomar os testes e vocês vão conseguir constatar daí o quanto que vocês desenvolveram, o quanto que vocês cresceram ao longo desse período. Então já separem logo aí o material de vocês dessa semana que é papel, lápis e um cronômetro. Que pode ser tanto do relógio quanto do celular. Agora, continuando com essa avaliação de desempenho, eu trago para vocês hoje o teste de frequência cardíaca. Mas professor, o que é isso? Eu preciso que vocês me digam, quem já sentiu aí o coração acelerar quando faz uma aposta de corrida, quando brinca de pega-pega, quando brinca de pique americano, quando joga uma partida de futebol ou então uma atividade física que exija muito esforço. Eu tenho certeza que todo mundo já sentiu que o coração quase vai sair pela boca. Não é essa a sensação que a gente tem e a gente diz isso muitas vezes. Parece muitas vezes também que a gente vai perder o ar, não é verdade? Então a gente vai entender hoje por que que isso acontece. Passando para vocês de uma maneira muito simples, o nosso coração é um órgão muito importante na produção de oxigênio, que é o ar que a gente respira. Então, para que a gente faça uma atividade física com qualidade, a gente precisa fortalecer o nosso coração. Mas professora, como eu vou deixar o meu coração mais forte e respirar melhor enquanto eu estou fazendo uma atividade física? Primeiro, nós vamos aprender a sentir a pulsação do nosso coração, a batida do nosso coração. De que maneira? Usando o dedo indicador e o dedo médio próximo da orelha, está vendo aqui a nossa orelha, a gente vai descer aqui, olha, embaixo desse ossinho aqui do pescoço, está vendo um pouquinho mais embaixo? Nós vamos pressionar levemente os nossos dedos e nós vamos poder perceber, sentir essa pulsação um pouco mais forte aqui no nosso pescoço, olha. Estão conseguindo sentir? Mais uma vez, vocês vão usar o dedo indicador e o dedo médio próximos aqui à orelha, mais um pouquinho embaixo, embaixo desse ossinho aqui, está vendo? Tem um ossinho aqui no pescoço? Um pouquinho mais embaixo, vocês vão pressionar levemente. Percebam, tentem perceber, se vocês sentem o coração pulsar mais forte aqui embaixo no seu pescoço, olha. Agora que a gente já aprendeu a sentir a nossa pulsação, a gente vai medir a nossa frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de vezes que o nosso coração bate por minuto. Para isso, nós vamos precisar usar o cronômetro. A gente vai precisar também pedir o auxílio de uma pessoa para poder acionar o cronômetro, enquanto a gente conta quantas vezes o nosso coração vai bater por minuto. Então, a primeira forma de medir a frequência cardíaca é acionando o cronômetro e sentindo a pulsação, contando quantas vezes o nosso coração vai bater até um minuto. Uma outra maneira também é a gente medir por 15 segundos, tá? Nem todo mundo vai conseguir acompanhar durante um minuto a quantidade de vezes que o coração bateu. Então, a gente pode fazer isso em 15 segundos, tá? Então, vamos pressionar aqui levemente, acionar o cronômetro por 15 segundos e contar quantas pulsações em 15 segundos o nosso coração bate. Por exemplo, eu senti a minha pulsação durante 15 segundos e contei 25 pulsações. Então, eu vou pegar esse número 25, é um exemplo, tá? Vou pegar 25 e vou somar 25 quatro vezes. 25 mais 25, mais 25, mais 25, que vai dar um total de 100. 100 batidas do coração por minuto. Então, vocês vão anotar a quantidade de pulsação por minuto que vocês conseguirem identificar e vão colocar na ficha de vocês, tá bom? Pronto, já calculamos a nossa frequência cardíaca em repouso. Nós agora vamos calcular a nossa frequência cardíaca depois da prática de exercícios físicos. Então, vou passar para vocês agora alguns alongamentos dinâmicos, né? Não vai ser nenhuma atividade que vai exigir tanto esforço de vocês, mas só com alguns alongamentos dinâmicos vocês já vão conseguir perceber a diferença no número de pulsações do coração por minuto, tá bom? Não vai ser nenhuma atividade que vai exigir tanto de pulsações do coração por minuto, tá bom? Não vai ser nenhuma atividade que vai exigir tanto de pulsações do coração por minuto, tá bom? Não vai ser nenhuma atividade que vai exigir tanto de pulsações do coração por minuto, tá bom? Não vai ser nenhuma atividade que vai exigir tanto de pulsações do coração por minuto, tá bom?